E aí, tá pensando em comprar diamantes, passe de diamantes e até mesmo passe de crepúsculo do Mobile Legends? A Codashop pode ajudar. De uma forma rápida, fácil e segura, está recarregando no game. Então, conferindo no link na descrição ou no comentário fixado. Chegou o novo herói no servidor avançado do Mobile Legends. E nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês todas as habilidades, rapaziada. Só que de uma forma diferente. Não como uma pessoa que costuma trazer conteúdo pra vocês sobre o personagem. Eu vou testar o personagem como realmente um player, né? Eu vou testar, vou fazer as coisas que eu costumo sempre fazer quando tem um personagem no game que eu quero jogar com ele, tá? Então, esse tipo de conteúdo pode ser que seja um pouco diferente do jeito que eu vou falar e também do jeito que eu vou me expressar, tá? Mas no início desse vídeo já deixa aquele likezão, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Porque a sua inscrição é importante, tá? Pro YouTube saber que você tá gostando. Se inscreva aí, vai. Mas inicialmente, rapaziada, o visual do personagem, na minha opinião, me agradou pra caramba. Primeiro, é um personagem estiloso e aparentemente parece ser forte em nível de explosão, viu? Porque é um assassino soldado e eu testei rapidamente, só que não foquei muito nessa questão. Mas, pelo que eu entendi, quando você clica no treino, automaticamente vai como jungle. Então, pode ser que ele seja um personagem voltado pra jungle, só que eu não pensei nisso não, viu? Pra matar um lord foi ralado porque o tipo de habilidade dele não é focado em dano contínuo e nem tão explosivo assim. Eu vou explicar pra vocês agora. A passiva do personagem é muito fácil. Ele é normal ou ele é imortal? É simples. Ou é mortal ou é imortal, tá? Troca para lançar. Qualquer habilidade... É... Tocar para lançar. Quando você clica numa habilidade do personagem, automaticamente ele vai criar esse jeito, que é o jeito humano dele sem nada de mais. Sem máscara, né? E, no caso aqui, ó. Qualquer habilidade colocará a Suyu em sua forma mortal, concedendo a ele 40 de velocidade de movimento. Pra mim é massa, principalmente pra fugir de... De... No combate, né? Principalmente, né? Ou pra perseguir um herói específico. E mesmo que você toque, automaticamente dá as habilidades dele e se torna a movimentação, tá? E também tem segura pra lançar, que são habilidades muito ofensivas e causam dano bem interessante. Qualquer habilidade tocará... É... Colocará Suyu em sua forma imortal, concedendo a ele 20% de redução de dano. Desta forma, para cada 20 de ataque físico adicional que Suyu tenha, ele ganha 1% de redução de dano. Até 40%. É como se fosse pra ele ser mais resistente. Um troca por um assassino e um pra um soldado. Sacou a questão, né? Suyu não pode se beneficiar de redução de tempo de recarga. Em vez disso, cada 1% de redução de tempo de recarga será convertido em 3 de ataque físico. Desnecessário, na minha opinião. Já o resto das habilidades, rapaziada, não dá pra explicar de um jeito, como eu posso dizer, técnico, tá? Tem que mostrar no campo de batalha. Porque cada habilidade tem 3 fases. A de toque, a intermediária e quando você segura até o máximo, que atinge um jeito de habilidade um pouco diferente, tá? E eu vou explicar cada parte disso aí, porque eu acho que fica melhor pra gente entender, tá bom? E esse personagem, com certeza, usaria ele nas ranks. Eu não vou fazer aqui, né? Olha, a primeira coisa aqui, ó, com personagem. Se eu der só um clique, ó. Foi um dashzinho. Infelizmente, rapaziada, você tem que ser rápido nesse macete. Como tá aqui no game, ó, pra... No PC é meio complicado, né? Acaba dando duplo clique e pode ser que eu acabe segurando, tá bom? Mas vamos lá. A primeira habilidade, quando você clica de uma forma mortal, só um clique, ele dá um dash, rapaziada. Um avançar que causa um dano atrás do herói inimigo. Eu vou colocar um botzinho aqui que fica melhor pra gente ver, né? Olha só, dá o salto, virou ali, ó, causou um danozinho ruim, mais ou menos. Nível 4, né? Não dá pra esperar muito também. A segunda habilidade, na fase normal, ela dá um dano, ó, só que ele vai pra trás. Então, é como se fosse uma habilidade focada pra você atacar e recuar. Normalmente, utilizada pra finalizações, pelo que eu percebi, ó. Ataque, você recua. Então, fica muito rápido isso. Já a ultimate, rapaziada, ou, na verdade, não sei se ela é considerada ultimate ou é terceira habilidade, tá? Porque é igual ao Julian. Olha só isso aqui. Acho que tem como resetar aqui pra gente ver. Iniciar herói. Olha, no nível 1, ó, eu posso evoluir a habilidade. Então, ela é a terceira habilidade, não a ultimate. Só pra deixar isso aqui claro pra vocês, tá bom? Pra vocês que acabam sem não entender isso do Julian e tudo mais. É mais um personagem nesse estilo. E eu acabei mostrando a habilidade sem querer. Que merda, hein? Pra farmar, eu acho melhor a segunda habilidade. Já a ultimate é pra um focozinho diferente em rota, tá? Mas seguindo aqui, ó, ultimate, quando você clica, ó, ele causa esse dano em área que, na minha opinião, não tem nada de mais. Mas deu um, tipo, como se fosse um congelar rápido ali, ó. Tocar. Se ele levanta sua arma e lança um encantamento na direção designada, causando 400 de dano físico aos inimigos em uma área retangular. E reduz a velocidade de movimento deles em 80%, que decai em 1.5 segundos. Então, é por isso que faz esse gelinho aqui, ó. Ele reduz a velocidade de movimento dele. Então, cada um desses aqui tem essa transformação. Porém, se eu seguro por mais um tempo, ó, automaticamente eu já me transformei. Aqui eu já não sou mais um assassino. Eu sou um soldado. Porque eu troquei por resistência. E o mesmo que eu use, ó, aí eu cancelo. Se eu der um clique, aí ele cancela, tá, rapaziada? Só pra deixar isso claro. A mesma coisa funciona pra segunda habilidade. Se eu clicar e segurar, ó, eu me transformo. Posso utilizar os ataques básicos. Porém, olha a lerdeza disso, rapaziada. Isso, na minha opinião, é só pra TF, viu? Vou ser sincero. Mas se eu clicar rápido, ele faz exatamente a mesma coisa. A mesma coisa serve pra ultimate. Segurei. Atirei um baladão. Porém, se eu clicar rápido, ele vai cancelar. E eu vou parar de estar mostrando isso aqui, tá? Mas vamos lá. A primeira habilidade, quando você segura, ele tem esses dois estágios. Que você pode soltar, ó. E ele dá esse tipo de controle um pouco pra cima. Deixa eu estar mostrando aqui pra vocês de novo. Clicando aqui, ó. Ele joga... Dá um atordoamento. Era pra jogar pra cima, mas eu acho que isso é um bug, tá? Já a segunda habilidade, ó. É danos contínuos. Que é aí onde tira boa parte do dano de um combo do personagem. E a ultimate, você segura e ele vai aumentando a área pra você estar dando um disparo de flecha. Como se você virasse o Yissan Shin, tá, rapaziada? É uma mistura de personagem bem interessante. É uma mistura de... Calma, vou mostrar. Bora, volta. A mistura de Alpha. Uma mistura de Yissan Shin. E uma mistura de Fredrin. Não é só eu que percebi isso, não é possível, né, rapaziada? Por isso que eu queria gravar esse vídeo de um jeito diferente pra vocês, tá ligado? Olha só que parada louca do caramba. Mas aí, compensação, é muito divertido jogar. Eu posso combar de várias formas diferentes. Eu posso fazer aqui, ó. Um clique. Eu posso usar aqui. Aí eu vou atiro. Já ativo novamente. Aumento minha resistência. As habilidades vão reiniciando. Eu dou um dash de forma um pouco diferente. E dou um clique e me avanço. No caso, pulo pra trás. Então, o nível de jogabilidade é bem interessante. Porém, é só uma mistura de personagens, tá? Essa é a minha análise em relação a ele. Agora, fica a critério de vocês. Pelo que eu entendi, a Mutom quer trazer o personagem... Pra um focozinho mais... Django, pelo que eu percebi. E a gente vai testar ele agora. Vamos subir... A gente tá em 3 minutos de jogo. Dá pra gente pegar um... Nível 6? Acho que exagerei, né? Sem build. Ih, ativei tudo na mesma habilidade. Que merda, hein? Ativei tudo na mesma habilidade. Então, se eu segurar aqui... Dá pra farmar. Dá um avançar interessante aqui. Mas eu acho que acaba sendo mais tranquilo você utilizar a forma assassino pra você tá farmando, ó. É uma visão interessante. Mas eu acho que vai muito de... De mesclar. Ele não causa tanto dano assim, não, tá? Mesmo com bota, esse tipo de coisa aqui. Eu achei que ele não ficou tão... Personagem tão potente assim. Segura aqui, ó. Aí você acaba farmando mais rápido. Você atira. Dá um farmzinho interessante. Dá um dashzinho aqui. Acabei atravessando a parede. Exagerei. E por aí vai. É uma jogabilidade que talvez não agrade tanto pra quem já é main assassino, tá? E pra mim que tô jogando de novo na jungle. Acabei deixando a lenda do ouro. Acaba sendo um pouco estranho, né? Mas... Pode ser que seja útil, rapaziada. Vamos testar no servidor original em breve, tá bom? Mas é isso, família. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like. E se inscrevendo no canal se você ainda não for um inscrito. Foi uma análise bem diferente aqui no canal. E eu espero que vocês gostem, tá? Se você apoia esse tipo de conteúdo falando de uma forma um pouco diferente. E apresentando, deixa aí nos comentários, tá? Não esqueça, rapaziada. Link na descrição para o que é definitivo do Mobile Legends. E também para você estar recarregando no game diretamente na Codashop. É isso, família. Nos vemos no próximo vídeo. E... Falou!